E aí galera tudo certo TJ na área e hoje galera estamos aqui mano porque ó Kung Lao na área beleza aqui ó a carinha dele de japonês aí ó Kung Lao o nome dele é Kung Lao e ele tá aqui para mostrar para vocês como que faz uma trilha de moto entendeu Nossa como que se pratica o motocross de verdade o Kung Lao ele é o bicho solto para mostrar isso daí cabeça dele parece uma caixa d'água mas tudo bem não tem problema não Acabei de me aborrecer o cara mostra mesmo olha o tamanho das orelha tá me tirando Kung Lao aqui ó cheio da grana mano tá no seu dia de folga que que ele vai fazer vai pegar aqui sua Mercedes A45 vai deixar ela aqui no sol aqui para vocês verem para vocês verem aqui ó isso que é um carro de verdade meu parceiro olha o design mano olha essas rodas esportivas mano olha essa cor metálica do carro bonito olha aí dona que bacana isso que é um carro mas beleza Kung Lao aqui mano de boa vai subir agora porque ele paga alguém para guardar uma uma moto dele de motocross legal hoje é dia de fazer trilha então ele vai fazer trilha e a gente tá chegando aqui mano tá chegando aqui porque Kung Lao tem que pegar a motinha mano tem que pegar a motinha para poder fazer a trilha dele e a gente vai meter uma trilha no meio desse matagal aí mesmo mano eu sou um moleque doido e ainda depois o Kung Lao vai procurar um racha para fazer mano vai procurar um racha para fazer porque o Kung Lao não se sustenta só com a trilha entendeu ele gosta da adrenalina ele gosta do desafio mano Muita baguncinha e muita diversão aqui ó o pessoal faz trilha de bike aqui também mano ó o parceiro cantando na frente do carro mano depois Kung Lao passa por cima não sabe porquê Kung Lao passa por cima aí ó ele fica perguntando aí ó aí ó tem que frear mano tem que frear aqui ó deixa eu passar dele aqui mano ó vou fechar ele aqui ó rapaz foque você dois sabe que você acha que eu não sei o que é foque não né mano Oxi desceu a braquiara ó olha lá olha lá olha pra onde ele foi olha só olha só olha só caraca mano o cara passou por dentro da água mano que que é isso olha ali gritando ó o carinha lá ó olha o carinha lá nadando lá perdeu a bike mano eu vi subir na contramão cara o cara vem me fechando cara cara tá um rabugento que perdeu a bike opa barriga de bosta e vai de encontro com com barriga de bosta e barriga de bosta tranquilidade na quebrada tudo certinho aqui ó e aí vai querer dar uma voltinha de moto hoje hoje eu vou dar uma voltinha de moto porque eu tô no meu dia de folga entendeu todo meu dia de folga e cê sabe eu gosto de fazer uma trilhezinha mano eu gosto de fazer uma trilhezinha pode deixar só lembrando uma coisa aí Kung Lao semana que vem dia de pagamento viu não pagamento sempre cai na conta isso aí é certeza isso aí é certeza mano pode ficar tranquilo quanto é isso aí beleza você vai querer qual 125 150 ou 200 cilindradas essa aqui mano 250 cilindrada ó aí ó ó aqui 250 ou 450 que diabo é isso oi aí ó chave aí ó valeu aí mano valeu aí tamo junto aí viu demorou demorou valeu aí tamo junto aí hein parceiro pois eu voltei mano valeu aí ó já puxa logo no grau Kung Lao é bicho solto mano ó Kung Lao é bicho da trilha mesmo eita caramba aí ó Kung Lao Kung Lao aí ó Kung Lao aí ó aí ó aí ó tô falando pro cê mano tô falando pro cê ó Kung Lao bicho é solto mano bicho é solto na moto mano olha ó sobe até a ribanceira mano que isso ação já aconteceu improviso aqui já olha 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 Kung Lao aí ó show de bola mano Kung Lao tô falando pra vocês que o Kung Lao é bicho solto vocês não tão acreditando é verdade Kung Lao mano vai subir o maior monte agora a maior montanha desse desse mapa aqui desse dessa cidade mano você é o bichão mesmo hein doido aqui já tem uma trilha gigantesca subindo entendeu entendeu mano o Kung Lao já sai arrastando já arrastando a rabetinha aqui da motinha no chão já empina ó já empina nos morrinhos mano deixa eu acelerar aqui mano que agora a gente tem que ir lá para aquele monte que eu falei mano lá vai ser da hora tamo chegando aqui mano tamo chegando no montezão que eu falei beleza montezão super ultra mega power blaster inclinado mano e a gente vai subir mano a gente vai subir ó já dando grau aqui ó dando grau aqui ó dando grau aqui tem que tomar cuidado nessa área aqui mano o cara falou pra tomar cuidado pra tomar cuidado nessa área aqui que essa área aqui tem muitos animais selvagens mano entendeu e a gente tem que ficar atento mano tem que ficar de olho aberto então se vir algum animal silvestre você já sabe o Kung Lao faz né mano Karate Kid na certa na certa na certa mano tá bom então a gente vai aqui tranquilo eita caramba foi só falar aí ó e acabou se lascando o segredo é não se mover mano quando aparece dois ursos assim ó meu deus do céu eita caramba que isso 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 eita saíram correndo saíram correndo saíram correndo ô rapaz você tá ficando doido rapaz hein ô rapaz foi mal aí ó foi mal aí ó mas eu não avisei pra você lá o pessoal lá da da bike lá do do cross que não era pra andar nessa região aqui hein sabia não que dia foi isso barriga de intem não falou nada pra ti não nunca nem vi que dia foi isso barriga de intem não falou nada não pô ah rapaz vou aplicar mamuto naquele cara ó vê se você toma cuidado aí quando for andar pra essas bandas daqui rapaz e aqui tá tá comendo o couro entendeu tá comendo o couro esses bichos aí esses bichos tão soltos e os bichos de nariz né é ué é que sorte que eu tava aqui por perto entendeu você acha que eles iam me atacar é só vamos só vamos vamos subir essa trilha aqui mano que essa trilha será que ó por aqui é mais difícil então é por aqui que a gente vai mano você é um idiota eita mano quase que eu passei por cima do cara ele foi morrer parceiro foi morrer mano foi morrer que eu tô tô fazendo trilha aqui mano nem vi que você tava aí e a gente vai subir mano o morro é muito inclinado mano é muito inclinado mas a gente tem que a gente tem que subir a gente tem que subir a gente tem que chegar lá em cima lá mano com sucesso beleza aqui a gente tem que tomar cuidado senão a gente passa direto tomar cuidado aqui mano aqui ó aí ó aí ó aí ó já tem outro bicho aqui mano já tem outro bicho aqui que eu não sei que bicho é esse ih rapaz é um leão ó um leão da montanha mano bicho aí também é brabo mano mas vamos passar direto porque senão pode dar problema esses bichos podem atacar a gente aí quando e acabar dando ruim pra gente aí mano show de bola show de bola mano a gente vai chegar no topo mano a gente vai chegar no topo e vamos vamos bombar mano vamos bombar tirar uma selfiezinha tá ligado postar naquele instagram lá top de linha mano receber várias curtidas eita mano ó ali é a trilha normal aqui é por onde ai aqui é por onde ninguém passa será que kung lao consegue mano eu me sinto foda ó kung lao mano kung lao é muito bicho louco mano kung lao o bicho é solto mesmo na motinha aqui mano ó tamo chegando aqui falta pouquinho mano falta pouquíssimo pra gente chegar aqui em cima aqui deixa eu eita caramba quase passei direto essa aqui ó oba 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 eita mano o cara se jogou o cara velho eu nem encostei nele o cara se matou mano burrice o cara pulou lá embaixo pra poder sair da frente da moto ó parceiro na moral foi mal aí entendeu não foi minha intenção eu freiei vocês podem ver que eu freiei seu amigo se matou lá simplesmente à toa ele se matou à toa mas isso não vai ficar assim não cara caraca coitado velho o cara ficou com tanto medo que ele pulou lá embaixo na ribanceira bicho solto velho chegamos aqui mano tamo chegando aqui no no topo da do monte chile de beleza é o monte mais alto aqui do do norte da nossa cidade mano então eita caramba que que aconteceu ali então mano a gente conseguiu concluir esse desafio e mano no motocross aqui ó conseguimos concluir o desafio do motocross bem aqui ó e depois a gente tem que procurar alguma coisa pra fazer mano quero apostar um racha de moto mano apostar um racha mano aí ó os caras do motocross estão aí mano as motinhas ó oba parceiro beleza sai daqui seu cachorro rapaz os caras ficaram tudo com medo foram embora nem deram moral pra mim mano agora é aquela hora da 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 selfie zona né mano aí ó o guilau no ponto mais alto da cidade show de bola mano bonita demais tamo chegando aqui mano tamo chegando aqui na área beleza na área onde os pessoal aposta racha mano aposta racha de motocross vamos ver se tem alguém aí tem uns carinha aqui mano ó ea rapaziada é robo com bora de corno entendeu ea camba de corno diga ai ai china o que que foi pung lao mano pung lao me conhece o meu nome é pung lao entendeu o negocio é o seguinte parça mano tá ficando doido foi quem falou isso aqui foi quem falou isso aqui quem falou passar de flango ai quem falou isso e esse aqui esse cara aqui não tá me tirando não Eu sei lutar com o Gifu, doidão. Você lutar com o Gifu, seu otaro. Tá vendo aqui? Você tá com dor, caralho. Tá com dor mesmo. Você vai ficar com dor, meu parceiro. Você vai ficar com dor. Aí, meu parceiro. Tá primeiro, tá primeiro, tá primeiro. Você vem aqui pra brigar, foi, parceiro. O negócio é o seguinte. É, eu vim aqui ver, mano. Se vocês estão dispostos aí pra andar de moto aí. Porque vocês estão todos parados, mano. Claro que estão, um pouco. Que isso, rapaz? É o demônio que tá aí? Vou apostar então uma coisinha aí. Vambora. Apostar o quê, mano? Mil de cada. Demorou, então. Demorou, milzinho, 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 milzinho. Milzinho, milzinho, milzinho. Como sempre o demônio vai ganhar. Mas o que é isso, rapaz? Eu, hein? Tá ficando doido, rapaz. Esse cara tá me tirando, tá repreendendo o nome de Jesus, rapaz. Demônio não ganha não, rapaz. Tá ficando doido? Então, vamos então, hein? 3, 2, 1 e vai. Partiu, feroz, parceiro. Partiu. Ih, rapaz, esses caras estão vindo queimando aí, mano. Eita, caramba. Ó, ó. Ó a malícia do doidão. Ó lá a malícia. Ó a malícia do doidão. Empolgante. Eita, caramba. Nossa, quase que eu bati, mano. Quase que eu bati ali, velho. Eu vou vir aqui no toque, mano. Ó, eu vou vir aqui no toque. Aqui o cara fez a curva lá. Quase caiu lá pra baixo. Não, não. Passa dele aí. Passa dele aí. Chuta ele aí. Não, aqui é Kung Lao, mano. Kung Lao é o rei da trilha, meu parceiro. Meu Deus do céu, gente. Só vem. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o outro lá, ó o outro lá. Indo embora lá já, ó. Partiu feroz, doidão. Partiu feroz, ó. Kung Lao, ó isso aí. Ó isso aí, mano. Kung Lao o bicho é solto na trilha, mano. Vamos descer aqui, ó. Partiu pra cá. Desceu. Eita, caramba, ó. Falei pra cá. Subiu, mano. Passou pra cá. E os caras tão vindo aí. Tão na cola aí, mano. Os caras tão vindo aí. Tão na cola, ó. E chegamos, mano. Chegamos. Kung Lao é bicho solto, parceiro. Eita, o outro aí, ó. Milzão, milzão, milzão na minha mão de cada um. Beleza? Cadê o outro lá? Morreu, mano. Cadê o outro? Cadê o outro? Não sei. E aí, parceiro? Chegou atrasado, hein, mano. Passei direto. Bati cabeça, quebrei um dente aqui, ó. Peguei. É, valeu, mano. Valeu aí, milzão. Me dá milzão aí. Milzão também. Aí, cheguei. Me rodou lá, hein. Me dá milzão aqui, mano. Me dá milzão aqui. Sem conversa fiada aí, mano. Sem papo de perdedor pro meu lado. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí, mano. Demorou. Mas eu vou perder a sua alma, hein. Esse cara é doido. Vai embora, carníssima. Aí, galera. O negócio é o seguinte, mano. Esse, mano. Esse aqui é o Kung Lao, mano. O bicho solto das trilhas, beleza? Então é isso aí, mano. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva. E compartilha aí pros amigos, beleza? Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho